E aí galera, mais um videozinho pra vocês aqui direto do Japão e hoje é dia de experimentando curiosidades. E hoje a gente vai experimentar uma pizza de uma das maiores redes de pizzas do mundo, inclusive aqui do Japão é muito famosa essa pizza, a Dominus. E são duas novidades, primeiro é o tamanho dela, segundo é o sabor, olha esse tamanho, tamanho ultrajum, tem 46 centímetros de diâmetro a pizza, então é enorme. E a segunda novidade é o sabor, o sabor é 4 queijos e molho, pra gente que é acostumado com 4 queijos do Brasil, que é mussarela, catupiry, parmesão, esse aqui é meio diferente, esse aqui são queijos suíços, queijo emmental, queijo gruyère, queijo quente. Camembert e também tem o molho branco. O queijo Camembert, ele é de Hokkaido, é uma região muito famosa aqui do Japão, por criação de vacas, produção de leite. Sempre que fala em Hokkaido, está sempre relacionado com leite, com laticínio, então é uma região muito famosa por esse tipo de produto. A Dominus tá com uma promoção também, se você comprar uma pizza desse tamanho, tamanho jumbo, você ganha esse cortador, esse fatiador de pizza. Aí galera, cortadorzinho. Bora abrir aqui galera. Esse é o tamanho da pizza galera, olha o tamanho dessa pizza cara. É enorme. Caramba ó, dá dois palmos quase, mais de dois palmos na minha mão. Enorme, enorme. Então bora experimentar, né? Tem queijo aqui, hein? Olha só galera, que delícia isso aqui. Hum, tá com uma cara boa, hein? O cheirinho também é bom. Bora lá, experimentar? Hum, delícia. Nossa, eu sou meio suspeito pra falar galera, eu adoro o queijo, eu adoro. Hum. Cara, que delícia. Pena que tá frio, se tivesse quentinho, ia tá melhor ainda. Mas galera, é uma delícia essa pizza. Galera, a massa dela é bem fininha, ó. E ela é salgada, né? O que importa é que ela é salgada. Porque assim, no Japão, é... Isso costuma muito, os sabores muito adocicados, né? Costumam fazer pizza, vários tipos de alimento. Alguma coisinha que é adocicada. Essa aqui é salgada, então é bom. E nada mais é do que uma pizza de queijo com molho de tomate, né? Bem pouquinho, né? Bem suave. E o queijo, ele não é muito forte. É um queijo... É um gosto de queijo... Também não é suave, é normal. Sabe? Mas é muito bom. A massa dela é bem fininha, galera. Eu não lembro da pizza... Eu lembro quando eu comi a pizza aí na Dom's, mas eu não lembro como que era. Mas aqui a massa, ela é bem fininha, ó. A massa, ela é bem fininha. E ela não é muito crocante, não. A massa, eu achei que ela é... Meio borrachuda. Galera, eu gostei dessa pizza, é gostosa. Eu achei que ia ser uns queijos com sabor mais forte, assim, sabe? Mas, assim, pro meu paladar, eu prefiro, assim, mais suave, mais tranquilo o queijo. Não aqueles queijos muito fortes. Muito bom. Muita massa. Galera, aqui no Japão é difícil a gente encontrar pizza que se compare com as pizzas brasileiras. Porque as pizzas brasileiras são, na minha opinião, são as melhores. Assim, por ela ser salgada e não ser muito forte, cara, eu gostei, sabe? Mas tem pizzas melhores aqui no Japão, que eu já comi. Assim, questão de nota, de 0 a 10 eu vou dar uns 8. Porque eu já comi pizzas melhores e mais gostosas aqui no Japão. Mas nada que se compara às pizzas do Brasil, cara, que são as melhores. Saudade, cara. Nossa, vontade de comer mais frango catupídeo do Brasil. Meu Deus do céu, era bom demais, cedo. Galera, o preço dessa pizza foi de 3.500 ienes. Eu achei que tá cara a pizza. 3.500 ienes é muito caro. Por ser uma pizza de 4 queijos, assim, não muito recheada, assim, eu acho que tá caro. Eu não compraria de novo, não, sinceramente. É gostosa, mas eu não pediria esse sabor. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. E me siga lá nas redes sociais se você ainda não me segue, beleza? E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau.